Primeiro eu quero começar esse vídeo aqui, agradecer a você que é minha audiência e dizer pra você que foi isso que eu fiz pro meu Trincar Ferro Cantar Mais. Hoje é lúcido, canta alto, expansado, um pássaro que não se vê cansado e, sem dúvida, foi fazendo o manejo que eu tô fazendo aqui, que eu vou explicar pra você o passo a passo que aconteceu esse tipo de coisa com o meu pássaro. Meu pássaro era um pássaro quando ele chegou aqui, só pra vocês terem uma ideia, ele não tinha pena nas costas, no peito, ele não tinha pena no rabo, ele sempre foi um bom Trincar Ferro. Mas na mão do antigo dono era assim, quando terminava a temporada, o antigo dono abandonava. Quando chegava a temporada, o antigo dono começava a fazer a mexida. E aí, quando eu peguei o Trincar Ferro que eu vi ele a primeira vez, eu não consegui entender como que aquele Trincar Ferro que eu tinha visto, ele podia estar daquele jeito. Bom, não sei se você entendeu, mas eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, hoje o meu contato é com você e foi por isso que o meu Trincar Ferro abriu o canto. Bom, primeiro de tudo, pessoal, foi a ração que eu comecei a oferecer. Eu ofereço essa ração aqui que é anotrópica, eu compro sacolão de 5 quilos, tá? E como a gente também vende aqui também, faz todo sentido ter essa quantidade de ração. É uma ração única, exclusiva, tem um cheiro maravilhoso e os pássaros pegam bem. Sabiá, se você pegar essa ração aqui e botar pra sanhaço, se você colocar essa ração aqui pro pantaneiro, entendeu? Se você colocar essa ração aqui pra qualquer outro pássaro que pega fruta, você vai ver que ela pega bem, essa aqui é anotrópica natural. Olha só, pessoal, antes, antes, eu oferecia, eu oferecia essa ração aqui, ó, essa aqui que eu oferecia. E olha, pessoal, ela vende bem aqui na casa de ração porque é barata, tá, pessoal? O quilo dessa ração aqui é 35 reais aqui, ó, o quilo dessa ração. É muito barata. E o pássaro que come esse tipo de ração aqui, ele não tem um bom desenvolvimento. Além de você pensar que tá pagando barato, você começa a pagar caro, porque rapidamente você tem que repor a ração porque eles jogam muito fora, eles escolhem muito o que ele quer comer, tá, pessoal? Dentro dessa variedade que tá aqui. E posso falar pra vocês que isso não fez o meu trencaferro cantar. O meu trencaferro passou a cantar mais na temporada e fora de temporada, na muda, tá, pessoal? Não tem obrigação nenhuma de cantar na muda, mas passou a cantar mais quando eu usei anotrópica. Tô fazendo comercial de ração? De certa forma, tô. Pra você compreender que a base de tudo na construção é isso aqui, ó. O resto é petisco. Fruta não enche barriga. Fruta, ela faz, é, ajudar a suprir a falta ou a necessidade de nutrientes que o pássaro tem. Seu pássaro, ele pode comer do bom e do melhor, pode comer até caviar. Ele pode comer a melhor ração do mundo. Se ele não tiver espaço pra voar, se ele não tiver voando no tempo certo, se ele não tiver fazendo uma mexida no tempo certo, dificilmente esse pássaro, ele vai conseguir abrir o canto na temporada. Olha, tá esfriando em todo lugar do Brasil. E isso é sinal que a temporada vem chegando por aí. Apesar de estarmos no outono, o inverno ainda não ter chegado, muitas cidades do Brasil já vivem o clima frio. E isso mostra que quanto melhor você alimentar seu trinca-ferro, melhor ele vai passar por esse inverno. Nesse inverno, muitos pássaros que já terminaram a muda e que estavam cantando ou que estão cantando bem, vai dar uma caída. Você vai encontrar apenas no fundo da gaiola. A coleirada agora começa a entrar na muda. Esse tempo frio não é tempo de coleiros. Coleiros já começam a esfriar em muitos lugares do Brasil. Mas uma coisa é certa. Tudo que você for fazer pro seu trinca-ferro tem que ser uma mexida particular sua. Eu não posso ficar trocando ração. Não adianta ficar dando a mesma fruta o dia inteiro, a semana toda. Não adianta. Você tem que variar. De vez em quando você colocar um pedaço de batata doce, você colocar um pedaço de coco seco pra ele, colocar pra ele aí um pedaço de aipim, abóbora. Você tem que pegar uma beterraba e ralar com cenoura. Pegar, aproveitar e botar um repolho roxo no meio. Isso ajuda. Isso aí ajuda. E parar de dar sementes. Mas isso aqui, cara, se isso aqui fosse bom, se isso aqui fosse bom, se isso aqui fosse bom, presta atenção no que eu tô te falando. Já foi maravilhoso. Já ajudou a gente demais. E tem gente que tem pouca condição e não tem informação que até hoje tá ajudando. Meia boca, mas tá ajudando. Você tá entendendo? A gente já deu muito isso aqui. Só que com o tempo as coisas evoluíram. E continuam evoluindo. O mundo não para. Pra você que tá do outro lado aí, a primeira pedida que eu quero trazer pra você é única e exclusiva. Antes de você tentar fazer qualquer tipo de manejo com o seu pássaro, não mexa na alimentação. Antes de você for fazer qualquer manejo com o seu pássaro, não mexa na alimentação. Se você dá banana, maçã, manga, laranja, mexerica, limão, tangerina, se eu oferecesse pra ele morango, caqui, kiwi, se você oferece melão, melancia, se você oferece abacaxi, abacate, se você serve pra ele couve, berinjela, rúcula, espinafre, você tá bem. Você tá no caminho certo. É isso aí que vai dar força pro seu trinca-ferro cantar mais. É isso que vai deixar ele mais fogoso. Pensando nisso, a gente fez esse vídeo pra você. Acreditando que você assista ele até o final e não se engane. O manejo, junto a uma boa alimentação, faz com que o seu trinca-ferro tenha bom desempenho. Não é medicamento só. Não é só o voador. Não é você comprar o melhor gaiolão. Isso aí não faz seu trinca-ferro cantar. Você bota dentro dele, ele fica pendurado ali. Ele não aprende a cantar. Ele não desenvolve o canto. Ele não canta bem. Ele pode tá dentro do melhor local do mundo se não tiver atividade física, se você não tiver manejo pra ele. E o que é manejo? Manejo é mudança de comportamento do passarinheiro com o pássaro. Atividades que você nunca proporcionou pra ele, proporciona. Bota areia no fundo da gaiola, solta os tenebros molitores ali, solta um monte de tenebros molitores pra ele poder se fartar, pra ele poder comer o quanto que ele quiser comer. Você tá entendendo? Deixa ele por um dia fazer isso e você vai ver que o diferencial, quem faz é você. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo se você já tá mudando a ração, se você já oferece uma ração estrusada igual a essa, se você não tá oferecendo uma ração igual a essa daqui. Se alguém não viu esse vídeo, compartilha, pelo amor de Deus. Mostra pras pessoas que isso aqui já foi o tempo, que não se usa mais. Comenta aqui embaixo também, se você conhece algum amigo que usa esse tipo de ração de sementes e que o que você já falou pra ele se adiantou ou não, se tá adiantando. Se você assistiu o canal e se você já mudou a ração e tá dando certo, comenta, que eu vou ler todos os comentários. Beijão! JH do Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou. Paciência é tudo.